As mulheres costumam gostar de pelos no corpo, por isso são campeãs em depilação. E pelos no rosto parecem ser ainda piores, seja abaixo da orelha, no busto, peixe ou sobre a seca. O que elas querem mesmo é uma pele lisinha e macia. A boa aparência é a grande causa disso tudo. No entanto, remover os pelos da paz com frequência provoca espinhas e irrita a pele. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Feito isso, aplique onde deseja eliminar os pelos e deixe agir por 20 minutos, até que a mistura seque na pele. Retire passando uma toalha de algodão linda, umedecida em água morna e depois enxague bem. Repita o tratamento de três a quatro vezes por mês e logo você verá que os pelos do rosto vão desaparecer completamente. Se gostaram desse vídeo, por favor, se gostaram desse vídeo, por favor.